Abertura Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Revista da Cidade, nesta manhã ensolarada, quentíssima de segunda-feira, uma semana que promete ser bem diferente da semana passada, né, chuvosa e frio. Deixa eu dar um dia especial pra ele, que está aqui todo querido hoje, chega todo animado, feliz, que diferença, uma segunda de som, né? Bom dia, lógico, verão, eu amo, tudo bem? Tudo bom e você? Saudade de você, saudade de todo mundo. Sempre trazendo a mensagem do Anjo da Semana. E hoje, você sabe que eu também vou falar, você sabe, óbvio, né? Eu sei, eu recebi a pauta. É, então, hoje a gente vai ensinar de novo aqueles rituais com as cartas do tarô. Ai, que são ótimos. E olha só, o tema de hoje que eu achei muito legal também é descobrir segredos. Mas como assim a gente consegue fazer um ritual pra entrar nos segredinhos das pessoas? Então, geralmente a gente tem fases da vida, momentos em que a gente precisa descobrir algo importante. Não precisa nem ser uma mentira de alguém. Pode ser uma coisa que a gente precisa descobrir pra ter uma oportunidade boa, pra descobrir um segredo que vai ser produtivo pra gente. Então, a gente pode abrir portais pra que isso aconteça. E um outro ritual bem legal que eu trouxe, Regiane, é pra gente encantar amores. Ou então, encontrar a pessoa ideal pra gente. Então, é um ritual de encanto afetivo. Tá bom? Que bacana, adorei. Depois eu explico tudo. Tá bom, daqui a pouquinho os detalhes, então. Mas o importante é que você já vai pegando em papel e caneta pra notar os materiais que você precisa pra esse ritual também. Vamos falar do Anjo da Semana? Essa semana é uma semana magnífica, porque a gente teve a influência a partir de ontem do Arcanjo Raniel, que é o Arcanjo do Amor, Príncipe dos Cupidos. Ele que faz com que as almas gêmeas se encontrem na Terra. E toda manifestação de amor é trazida pelo Arcanjo Raniel. Sempre que alguém namora, dá um gesto de carinho, de amor, de afeto, principalmente nas relações afetivas, casamentos, namoros, noivados, quando a gente se apaixona por alguém, é a energia do Arcanjo Raniel brotando na Terra. Então, uma semana importantíssima para nós apostarmos no amor. Pra quem já tem um companheiro, levar este amor pra relação, fazer com que esta união traga bons frutos para ambos, e resolver os conflitos com o amor. Mas o amor em todos os sentidos. Sim. Amor com filhos, amor com amigos. Sim, mas mais especificamente, Rê, de relacionamentos amorosos mesmo. O Arcanjo Raniel é o Cupido, é o que flecha os corações dos apaixonados. Semana linda. Uma semana linda, cor rosa, pra quem quiser atrair a energia do Arcanjo Raniel. As pedras, todos os tons de rosa. Inclusive o quartzo rosa, que é o mais usual, mas pode ser uma ágata, que também tem a cor rosa. Várias pedras têm essa tonalidade. A gente acende vela rosa, em formato de coração, se puder, porque tudo que lembrar o amor, é uma semana importante pra gente invocar o Arcanjo Raniel. E o incenso de rosas, cor de rosa, pra atrair o amor das nossas vidas, e fazer com que o amor do nosso coração flua livremente para si mesmo e para o outro. Então, uma semana importante pra trabalhar o amor próprio, que também é uma questão importante. A gente só dá para o outro, só consegue passar para o outro aquilo que a gente tem muito enraizado dentro de nós. Então você só vai ser capaz de amar o outro se você, primeiro, amar a si mesmo. Arcanjo Raniel também é um Arcanjo, Rê, que ajuda os líderes, os chefes de Estado, os governantes, as pessoas que estão num cargo de liderança. Então, por exemplo, essa semana é uma semana iluminadíssima pro diretor do programa. Então, todo mundo que tem aí... Todas as chefias. Todas as chefias. Uma liderança que lidera um grupo e que este grupo faça diferença pra humanidade. E é uma semana positiva pra quê? Pras realizações? Pras realizações, pra prestar atenção nos conflitos e resolvê-los na medida do possível, com amor, com coração, com complacência, com fraternidade. A carta do Arcanjo Raniel dessa semana, não podia ser outra, que é o 4 de ouros, que fala pra gente se desapegar das coisas que não nos fazem crescer mais. O apego excessivo, essa coisa de posse mesmo, né? É uma coisa que a gente deve evitar. O amor verdadeiro é aquele amor que deixa livre, pra que o outro seja feliz. Tá certo. Tá bom? Melhor dia da semana. Sexta-feira, que é o Planeta Vênus, vamos fazer... Ai, que delícia! Vem no feriado, melhor dia da semana. Olha só, você gostou, né? Todo mundo gostou dessa notícia agora. Então, uma semana importantíssima pras pessoas amarem, pras pessoas trazerem pra si o senso do amor. Tá certo. Tá bom? Semana linda. Linda, né? Pois é, eu cheguei feliz. E é isso que a gente deseja pra todos em casa também, né? Pra todos nós. Então, daqui a pouquinho tem os rituais, as previsões de todas as semanas que você já sabe, já está acostumado. Mande seu e-mail pra gente, revistadacidade, arroba tvgazeta.com.br. Coloque o telefone, porque durante as previsões, dando um tempinho, a gente encaixa os atendimentos aí, né? Quem sabe hoje não é o seu grande dia. E a carta do aniversariante e a carta da semana. E da semana. A carta do aniversariante, que inclusive é a carta do Evair. Do Evair. Que está fazendo aniversário hoje. Ah, feliz ano novo, Evair. É verdade. Felicidades, viu, querido Evair. Nosso queridíssimo, que está todos os dias com a gente aqui no estúdio, merece aí uma homenagem nesse dia também. Daqui a pouquinho a carta pra você. Já tirou uma aqui? Ele gostou da carta. Já, já, já tirou uma catinha pra ele. Parabéns, Evair. Felicidades, prosperidade. É um ano próspero pra ele. Ele ficou todo feliz, tudo que ele queria ouvir. Maravilha. Olha, gente, programa de hoje, como sempre, especial às segundas-feiras, com muitas previsões pra você, com o André Mantovani. Olha quem já tá aqui do meu lado. Oi. Oi. Bom dia. Foi um pedido interno hoje, né? Bom dia mais uma vez pra você, meu amigo. Bom dia, claro. Bom dia pra você também. Agora pra gente falar dos rituais. É verdade. Dois rituais bacanas, viu, gente? E usando, assim como a gente, você já ensinou aqui numa outra oportunidade, usando a energia do tarô pra abrir portais e atrair uma energia bacana pra gente, né? Então, o tarô, ele não serve apenas pra gente ter um trabalho de autoconhecimento ou pra prever o futuro. O tarô sempre foi usado na magia desde a antiguidade, porque cada carta carrega um portal. Um portal relacionado ao tema de cada arcano, de cada carta. Então, hoje a gente vai ensinar dois rituais. Você não precisa ser tarólogo pra fazer esse ritual. Você é só ter as cartas que a gente indicar. Compre um baralhinho de tarô, que a gente encontra até em banca de jornal. Não tem problema, você não precisa ter um tarô específico. Tem que investir em um tarô super, mega chique, pode ser um dos mais simples, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se quiser investir em um tarô mega chique, tudo bem, não tem problema. Então, a gente vai usar algumas cartas e essas cartas podem ser reutilizadas depois em outros tarôs, em outros rituais. Por onde você quer começar? Vamos falar do segredo primeiro? Vamos. Esse aqui, né? Muda de lugar comigo, então, por favor. Que você está curiosa. Eu achei legal esse ritual, né? Eu tô curiosa, sim. Eu achei bem bacana esse ritual. Pra descobrir segredos. Conta pra mim como é que ele funciona. Então, é assim, Rê. Esse ritual a gente vai fazer sempre que nós precisar... Quer mudar de novo de lugar? Eu vou pegar minha água aqui. Tá. Opa. Pronto. Ó. Sempre que a gente precisar descobrir algum segredo importante. Tá. Alguém está mentindo pra você? Alguém está escondendo algo importante da sua vida? Lógico que eu não vou fazer esse ritual pra descobrir coisas de fofocagem, né? Tá. De... Mas são coisas que interferem na sua vida. Isso. E coisas realmente importantes. Então... Inclusive, a gente recebeu já alguns e-mails aqui, eu andei dando uma olhadinha, de algumas pessoas, algumas mulheres que estão desconfiadas, por exemplo, que o marido tá traindo ou não. Pode ser pra esse tipo de... Olha, não é o ideal, porque eu sempre acho o seguinte, Rê, se você está desconfiada, onde a fumaça há fogo e nenhum casamento desmorona da hora... do dia pra noite. Exato, né? Pode ser também. De uma hora pra outra. Então, é importante pra que essas mulheres se sintam mais amadas e confiantes por elas mesmas. E tente olhar pro casamento, pra relação delas, pra ver se há alguma falha delas ou se é uma questão de caráter de quem tá acompanhando mesmo. Mas se quiser fazer este ritual pra ter uma luminosidade, uma clareza de uma situação, de uma desconfiança que pra ela é importante, tudo bem. Eu não garanto que esse ritual vai fazer que ela encontre endereço, telefone ou até quem seja a suposta mãe. Mas, de repente, uma pista, né? Uma pista. Vamos lá. A curvinha sai atrás da orelha. Exato. Bom, então o que a gente vai usar? Você quer passar o material? Vou passar. Então, olha, pra descobrir segredos, você precisa de três cartas de tarô, que são essas aqui, ó. Isso. A temperança, o julgamento e a morte. Ó, vou levantar. A temperança. Pode baixar aqui, ó. O julgamento. E a morte. Vou pegar aqui, já tá do lado. Continuando. Essência de cravo. Que já tá aqui. Um punhal. Ó, não precisa ser um punhal cortante. Pode ser um simbólico, como eu trouxe aqui, ó. Um decorativo bonito. Um decorativo bonito, tá? Duas velas roxas. Não precisam ser iguais. Eu trouxe de propósito, porque às vezes as pessoas falam, André, só tem uma vela em casa. Olha que legal. Essa já vem com sal grosso. Ah, que legal. Melhor ainda, tá? Não tem nenhum problema, porque a gente vai usar sal. Você tem até aí na receita. Tem. Os ingredientes. O sal. Continuando, então. Uma pedra pequena. Pode ser qualquer pedra? É, pode ser. Colocaram aqui o cristal de quartzo rosa. Eu coloquei, aliás. Mas pode ser a pedra da lua. Inclusive, a pedra da lua, ela é excelente pra gente descobrir coisas ocultas na nossa vida. Ah, legal. Um copo com água. Achei que se fosse seu, é do ritual. E um punhado de sal. Entendi. Você falou, ah, o copo tá aqui no meio. Tá bom. Como é que a gente faz? Bom, o que a gente vai fazer, Rê? O copo com água, ele serve para neutralizar os nossos sentimentos de raiva. Tá. Então, se é um momento em que eu preciso descobrir algo que está me incomodando, este copo com água vai ser um bom filtro, tá? E para que eu não prejudique ninguém ou nenhuma situação. E a água é o elemento da intuição. Para a gente ter pistas, a espiritualidade vai se comunicar com a gente através da intuição. Então, o que eu faço? Eu vou pôr o sal. Posso colocar quanto eu quiser. Eu gosto de usar sempre três. Que é um número mágico, tá? Na água, para me proteger de toda e qualquer negatividade. Vou pegar aqui as cartas de tarô. Ó, a temperança. Ponho aqui em cima. Por que a temperança? A temperança é a carta da amizade, é a carta do perdão, é a carta do companheirismo e das coisas que precisam acontecer de forma pacífica. Depois eu coloco em forma de cruz, a carta da morte. Por quê? Para que eu consiga desenterrar tudo aquilo que estiver escondido na minha vida, tá? E em seguida, a gente vai colocar aqui, ó, na frente das velas. Por assim, ó. Então, tem que tomar cuidado para não queimar, tá? É, para quando chegar a cera, né? Vou até pôr mais para frente, isso. Na vela, para não pegar o fogo nela, né? Se a pessoa quiser fazer, Rê, eu nunca falei isso aqui no programa, mas é legal. Eu tenho na minha casa, por exemplo, uma placa de rituais. Eu peguei uma pedra de mármore, ou granito, o que a pessoa quiser, corta um pedaço, igual as doceiras têm. Sim. E a gente usa para os nossos rituais, porque aquilo não tem perigo de pegar fogo em nada. É verdade. Tá bom? Por mais que a vela acabe ali, né? Não vai ter problema. Isso. O julgamento, porque é a carta do despertar. Tá. Aí eu coloco aqui o punhal na frente, que é a força, o poder mental, ou seja, para que o meu mental seja alerta. E aqui, a essência... De cravo. De cravo. O cheiro é bem bom. Esqueci de colocar, mas a gente põe na água. Ah, é na água que põe, tá. Ou a gente põe na vela. A gente pode passar na vela, não tem nenhum problema. Tá. Aí acende com a intenção. Acende com a intenção. Põe a pedrinha aqui no meio das cartas, em cima do copo. Espera a vela queimar até o fim. Recolho as cartas. Jogo as sobras no meu vasinho lá em casa, para não sujar a natureza. E espero o resultado acontecer. Essas velinhas aqui são de três dias. Você pode usar de sete dias, de um dia, decorativa, não tem problema nenhum. Tá bom. Tá bom? Maravilha, adorei. Então daqui a pouquinho, gente, na volta, mais um ritual, tá? Para encantar amores. Esse é legal. Ai, que lindo. Bem bacana. Até daqui a pouco, meu querido. Já vai pegando então. Bom, você que já está anotando esse ritual, na sequência então mais um ritual para você anotar. E depois, tem este outro ritual também. Pode ir anotando aí já os materiais que você vai precisar, que é um ritual para os amores, né? Encantar amores. Encantar amores. Olha que lindo isso, né? Quer dizer, para você conquistar um novo amor, é isso? Conquistar um novo amor, para você encontrar uma pessoa que já esteja marcado aquele encontro romântico. Você pode fazer esse ritual com a intenção de que este amor se encante por você, dentro daquilo que o livre-arbítrio e o universo possa permitir. Não, e a música de fundo. Presta atenção que a gente está aqui com um fundo musical totalmente a favor de encontrar e encontrar amor. E isso é legal para fazer ritual. É. É bacana. Preparar o ambiente. Preparar o ambiente, acender incenso, pôr uma música que te remeta ao amor, óbvio, evitando aquelas músicas em que a gente sofre, corta os pulsos. Ah, não. Porque isso cria no inconsciente da gente a ideia ruim do amor, do sentimento. Então, esse ritual é para quem quer encontrar um amor, para quem tem um amor e quer encantar ele de alguma maneira. Reacender. Reacender, trazer uma nova chance aí de encanto mesmo. Acho que o nome diz tudo, para encantar amores. Maravilha. Vamos anotar? Três cartas de tarô. Os enamorados, claro. Que é a carta dos sentimentos. O dois de copas. Do lado. E a estrela. Olha, são cartas lindas que falam do amor verdadeiro. Continuando. Uma vela vermelha. Uma vela rosa. Seis pedras de quartzo rosa. Canela em pó. E incenso de rosa branca. Ou de rosa, cor de rosa. Tá. Vamos fazer esse ritual na sexta-feira desta semana. Ah, que é o melhor dia. Que é o melhor dia. Estar ali, atuando mais fortemente, né? Bom, esse ritual, ele é assim, Re. Primeira carta. Os enamorados. Que é a carta que fala da escolha pelo amor. Da escolha do coração. Tá. Em seguida, eu coloco o dois de copas. Por do lado, que é melhor. Tá? Pra não anular nenhuma energia. O dois de copas é a carta das almas gêmeas no tarô. Que fala do sentimento verdadeiro, do encontro de igual pra igual. E do presente da espiritualidade. Ah, legal. Em seguida, eu quero encantar. Não quero? Encantar, para nós, da magia branca, significa abençoar, bem dizer, proteger. Aí eu trago a carta da estrela. E a gente tem que montar os rituais, normalmente, nessa mesma configuração que você faz? Ou, de repente, de uma forma até intuitiva, se a gente quiser mudar um pouquinho essa configuração, pode? A magia branca, ela se pauta de que a nossa alma, o nosso coração, é a bússola verdadeira para que a gente siga o caminho. Tá. Agora, é importante que você tenha todos esses elementos. Eles têm que estar presentes. Eles têm que estar presentes. E lembre-se que é através da nossa intenção, junto aos ingredientes ou aos materiais simbólicos, que nós vamos chegar ao resultado que a gente deseja. Maravilha. Tá? Continuando. Aí, eu vou fazer um círculo. Posso fazer no chão esse ritual, não tem problema. No lugar limpo da casa. Tá? Faço um círculo com os cristais de quartzo rosa. São seis. Né? Tá. Tá vendo? Então, eu vou distribuindo ele de uma maneira que fique... Circular. Circular. O círculo, lembra, a proteção, o infinito, Deus interagindo na nossa vida. Coloco uma pedrinha, uma vela em cima. Rosa é o amor. Então, está ligado ao plano superior. O amor incondicional. Tá. No pé da nossa mandala, a vela vermelha, que é a paixão. Você sabe o que é? A paixão, ela vem do nosso chakra básico, que é da terra. Vai acendendo, passa pelo cardíaco, por todos os outros chakras e chegam até o plano espiritual. Por isso que nós vamos acender a energia Kundalini, pra dar uma esquentada também. Tá. Aí eu pego canela em pó, ponho na mão, tá? Quiser noz moscada, também pode, tá? E aí a gente vai fazer aquele famoso sopro mágico. Aham, tá. Lembra dele? Olha lá que bonitinho. E aí a gente coloca aqui em cima, ó. Pulveriza. Pulveriza. Tá. Acendo o incenso, ponho o meu dedo indicador aqui no meio e faço os meus pedidos em forma de agradecimento. Sempre no tempo presente. Não importa o Deus ou o anjo que você vá invocar nesse momento. Que você tenha bons pensamentos e que você tenha também pensamentos de amor consigo e com o outro. Não adianta fazer esse ritual pra tirar amor de ninguém também. É verdade. Não, isso não funciona nada. Isso aqui é para encantar os amores verdadeiros na nossa vida. Ah, que bom. Bonito, né? Legal, muito bonito. Aí a gente deixa queimar até o fim. As velas a gente joga no nosso vazinho. A gente vai, lembra, criar um vazinho para colocar em casa os restantes dos materiais que a natureza tem dificuldade de... De processar depois, né? De processar depois. Tá. E os cristais, as cartas eu posso reutilizar em outro ritual. Guarda pra reutilizar. Vela não precisa ser de rosa. Como essa. Formato de rosa, mas tem que ser nessas cores. Pode ser, isso. Tem vela de coração também. Pode ser de estrela. Tá. O importante é você fazer. Olha o aroma legal que fica, né? Uma delícia. Não, e com essa música. Vamos lá. O amor está no ar. Se o namorado, o seu marido, a companheira, enfim... Se o seu companheiro ou companheira curtir essas coisas, faça como surpresa no quarto. Ah, que legal. Não, faça como surpresa para receber num jantar. Pode ser bem legal. Bacana. Tá bom? Querido, faz o seguinte. Faço. Tudo que você mandar. Vamos preparar tudo. Eu pedi, por favor, não mando nada aqui. Não, aqui você manda. Mas preparando, lindão, para a gente fazer todas as previsões. Está todo mundo esperando também os atendimentos, tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente se fala. Vamos lá para as previsões, gente. Estou chegando aqui pertinho do André. Estamos com os dois tarôs. Vamos escolher qual dos dois? Você é quem escolhe. Eu? Eu quero o cigano. Aí depois eu tenho... Ah, o cigano foi na semana passada, né? Vamos no tradicional. Vamos no tradicional, então? Vamos, vamos sim. Manda ele para cá. Depois eu tenho uma coisa engraçada para te contar da semana passada da carta do jardim. Tá bom. Esqueci de comentar com você. Tá ótimo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar. Ares. Primeiro signo do zodíaco. Os arianos prestaram atenção agora que a previsão começa sempre com vocês. Aqui, ó. Olha, a carta da temperança. Começamos bem o nosso zodíaco já que o signo de Ares é um signo, como eu sempre digo, de pessoas mais impulsivas, um pouco intolerantes, porque gostam de tudo acontecer rapidamente. Mas a carta da temperança mostra calma, paciência e indica para você essa semana, Ariano, para você, de repente, procurar fazer as pazes com algo ou alguém que vem incomodando a sua vida e agir com moderação. Com calma, com paciência, tendo o equilíbrio interior para chegar aonde você deseja. Deixe as coisas fluírem e procure não ter o controle. Confie no tempo. Isso é o mais importante para você, para que não haja nenhum desentendimento ou até alguma dificuldade diante da sua vida. Ok, Rê? Ok, maravilha. Agora é vez dos taurinos. Vamos ver. Taurinos. A carta do julgamento. Taurino, talvez esta seja uma semana importante para você parar de julgar e evitar julgar, para não ser julgado. Você tem ouvido demais as pessoas à sua volta. É importante que você fale menos e ouça mais. Uma semana de despertar, onde você pode encontrar e até detectar aí na sua vida caminhos para uma renovação e também resgatar coisas importantes que fazem parte do seu karma, não só na sua família, mas nas suas relações pessoais. Você pode receber um convite, uma notícia importante ou algo que vale levar para um novo caminho, saindo aí do marasmo, saindo das coisas que estão meio mornas ou até meio frias. Mas é uma semana, lembre-se de se despertar para a sua vida e para a vida espiritual também. Tá certo. Agora é vez de gêmeos. Vamos lá. O Eremita. O Eremita no tarô a gente sabe, né, Rê? Sempre pede para a gente calma, paciência, prudência. É uma carta que pede também para a gente olhar para as questões da vida de uma forma mais solitária e de repente não ficar contando tanto com as pessoas ou com os outros à nossa volta. Uma semana de se recolher. Geminiano, não se exponha. Procure não expor aquilo que você sente, que você acha, que você acredita, de uma forma imprudente. É uma semana de espera, não é uma semana de ação. Porém, a espera deste arcano, do Eremita, é a espera sábia. Recuar não é perder. Recuar é ganhar forças para dar um salto maior. Procure também o seu caminho espiritual e do autoconhecimento. Pare de olhar muito para fora. Comece a olhar mais para dentro, para os seus desejos e para a sua vontade. Maravilha. Agora é a vez dos cancerianos. Vamos lá. Você. Nós, cancerianos. Bom, sai a carta da lua, mas não se desespere, Rê. Por quê? A carta da lua, a gente não pode esquecer que a lua é regente do seu signo de câncer. Então, esta carta pede para você, canceriano, esta semana, não ficar olhando para trás e também não ter medo do futuro. Qualquer mudança que vir não será definitiva. Mas, se você ficar sombrio, triste, um pouco deprimido ou até pensando nas coisas que já se foram e que não tem como mudar mais, você pode se arrepender e isso atrapalhar os seus próximos passos. A carta da lua fala de mudança de casa, mudança de cidade ou planejamento de viagens para cidades litorâneas ou até mesmo para outros países. Por que não, canceriano, pensar as suas viagens aí de fim de ano ou para o próximo ano? Gostei, Dutica. Adorei. Então, já vai lá esquentando o cartão de crédito. Ai, meu Deus, que medo. Essa parte não é boa, não. Mas é bom o investimento, né? Eu digo que o dinheiro que a gente gasta viajando é o melhor, mais bem investido possível, né? É bom demais. Agora é a vez do signo de leão. Leão. Olha aqui, a carta do mago. Leonino, você sabe que você não depende de nada nem de ninguém para chegar onde você deseja. Mas esta é uma carta que pede para você olhar para os seus talentos, para as suas habilidades, para aquilo que você é capaz, para chegar onde você quer. Isso pode ser um caminho importante, a conscientização daquilo que você precisa fazer para ser feliz. Uma semana de conquistas, de abraçar o novo, de trazer o novo para o seu caminho, de dar o primeiro passo, mesmo que você não saiba toda a lição de casa. O importante é começar, pôr a mão na massa e seguir em frente. Beleza. Vamos para? Vamos para a virgem. Pois é. Agora, agora que eu quero... Sem vingança, hein? Não, eu não. Não, porque no seu saiu a lua. É, então, foi o que eu puxei. Ó, e se tira o diabo. Ai, meu Deus. Pô, tá vendo? Que bonazinha da essa. Tô gostando da sua história, não? Se tá tudo bem pra ela, ela tira. Agora tá boa pros virginianos. A minha visão é um raio-x, entendeu? Exato, brincadeira. Bom, como eu sempre digo, né, Rê? Vamos ver o lado bom. Toda carta tem um lado positivo. A carta do diabo pros virginianos, ou seja, cuidado para não comprar leve por gato. Não, é... nem tudo que reluz é ouro. Então, virginiano, você que é pé no chão, que gosta das coisas muito bem certinhas, essa semana pode se surpreender aí, porque você pode criar umas ilusões ou falsas expectativas. Cuidado com falsas promessas também. Cuidado pra não ouvir o canto da sereia e cair nas armadilhas do destino. Por outro lado, o diabo acende as paixões, traz a admiração e também o ganho de dinheiro de uma maneira sortuda, vamos dizer assim. Agora, cuidado com energias negativas. Reze bastante, peça proteção, porque a inveja ou o mal-olhado poderão estar do seu lado, virginiano. Então, se cuide. É, tudo que a gente queria que toda semana saísse é a melhor carta do tarô pra gente, né? Claro, a estrela, o mundo, o sol. Mas a gente caminha pra vida, na vida, tendo esses... Passando pelas dificuldades também, né? Passando pelas dificuldades, mas existe caminho reto, né? Essa carta é de Libra. Libra, a morte. Eita, o negócio tá complicado hoje. Eita, semana. Então, a carta... Deixa eu melhorar essa mão e dar uma esquentada nela. A mão esquentada não precisa, porque ela tá quente aqui já. Exato, mas a carta da morte, ela também é importante na nossa vida. É, né? Pra gente aprender a encarar o que já terminou. A romper com o passado. Ou com as coisas que já terminaram e a gente acha que pode... Resgatar. De repente, resgatar, reatar. Finalizar a situação... A carta da morte é uma força radical, plena e absoluta, pra que você dê um outro passo na sua vida. Se você tá querendo um novo caminho, é melhor virar a página pra depois começar a escrever uma nova história. Eu gosto de dizer também que a carta da morte, ela convida a gente a mudar interna e externamente. Então, de repente, mudar de cabelo, de religião, de cidade, de país, de marido, de companheiro, de namorada... Tudo que você quiser mudar, esta é a semana importante pra isso. Cuidado com investimentos financeiros. É o único cuidado que esta carta nos traz sempre, em qualquer situação. Ah, legal. A carta da morte, ela é bacana. Eu gosto. Eu gosto dela também. Agora, escorpião, tá, gente? Prestem atenção. Os escorpianos que estão aniversariando, inclusive, esta semana, né? Daqui a pouco tem a carta pra vocês também. Carta da força. E é interessante que esta carta, ela está ligada ao signo de escorpião. Porque fala da força, da vitalidade. Fala, inclusive, dos seus esforços sendo reconhecidos. Escorpianos, tudo que vocês vieram plantando nos últimos tempos, vocês vão colher e serão agraciados pelo destino e pelas pessoas. Esta é uma semana de dominar os leões, de atravessar dificuldades com a sua força máxima. Cuidar da saúde, ter a sua vitalidade de volta, a tua energia, o teu equilíbrio. E não medir esforços para chegar onde você deseja. Esta semana, você estará mais sensual, exalando aí alguma energia que pode atrair pra você. Coisas muito boas, não só de namoro, mas também de bons negócios e de tudo aquilo que você deseja. Porque a sedução, o magnetismo, ele não tem só, não pode ter só essa conexão, essa conotação sexual. O magnetismo, a sedução, às vezes pra vender uma ideia, vender um projeto, pra atrair novas amizades. Ah, quer dizer, o mundo estará olhando pra você, escorpiano, então isso é o que importa. Aproveite essa excelente energia dessa semana, então. Depois de escorpião, é sempre a vez de sagitário. A carta do Papa. Eu acho que é uma carta bem adequada pra este signo, porque o Papa fala da conexão com a espiritualidade. Sagitário, dentro do zodíaco, é um signo que precisa, necessita de buscar novas filosofias, compreender o mundo de uma maneira mais ampla, de ter um caminho espiritual de alguma maneira. E essa carta mostra que é uma semana importante, sagitariano, pra você se voltar pras coisas do espírito, pra você buscar o seu mestre interno, se conectar com o seu eu superior, com a sua alma, buscar um guru, um terapeuta, um sacerdote, alguém que possa lhe direcionar. Estudos e leitura também ganham força pra você encontrar respostas durante toda esta semana. Legal. Boa carta, né? Gostei. Gostei também. E aí é pra Capricórnio que a gente vai agora. Capricórnios, enamorados. Os capricornianos solteiros poderão ter a chance de encontrar um relacionamento e de optar por uma história afetiva. Não devem ficar nas dúvidas, nem se paralisar diante dos medos. No geral, é uma carta que pede pra você seguir o seu coração. Então, Capricorniano, ouça mais o seu coração, ouça mais a sua intuição e tome uma decisão importante. Aquela que você já vem adiando há algum tempo. Todo Capricorniano é um pouco cabeça dura, teimoso, mas é hora de tomar uma decisão e seguir em frente. Certo? Certo. Agora é a vez de Aquário. A Carta do Mundo. A melhor carta do tarô. Se deram bem essa semana, hein? Cátia Fonseca, olha aí, ela fica assistindo todo segundo. Tá vendo, Cátia? Que semaninha linda essa. Pois é, então. Semana de grandes acontecimentos. Esta é a Carta do Mundo, que fala de realização, de sucesso, de alegria e também de agradecer. Por quê? A Carta do Mundo fala, olha, você pode se sentir a pessoa mais feliz do mundo ao olhar as coisas boas que acontecem na sua vida e que vem acontecendo já há algum tempo. Semana boa para o que você quiser fazer. Aquariano, essa carta diz sim para tudo. Que delícia! Faça o que você quiser para você ser feliz. A Carta da Estrela fala de proteção, fé, otimismo, renovação, nova vida chegando. Trazendo para você, Pisciano, a conexão com a espiritualidade, a proteção e a renovação dos seus caminhos. Tenha fé, não desista. Por mais que a vida esteja difícil, esta poderá ser uma semana em que você encontrará caminhos. Cuide da sua imagem e daquilo que você passa para os outros. Tá certo. Eu vou dar um recadinho e volto já com a Carta dos Aniversariantes, tá bom? Olha que legal, que vai estar esperando já. Tá, tá esperando, vai ir tanta gente. As Raquéis também, a Carta da Semana delas. As Raquéis, é verdade. Olha, daqui a pouquinho então, Carta dos Aniversariantes e Carta da Semana. Com aquela pergunta-chave para a sua semana vai ser respondida daqui a pouquinho pelo André. Agora aquele momento, em Carta dos Aniversariantes, todo mundo está fazendo aniversário, inclusive algumas pessoas que mandaram aqui e-mail dizendo que é aniversário delas hoje ou amanhã ou durante essa semana, parabéns a todos antes de mais nada, já adiantado. Mas preste atenção nessa carta, que é a carta para vocês, tá bom? A carta da chave, um ano de solução, um ano de grandes vitórias e o mais importante, a chave para os seus problemas está nas suas mãos, para você que está aniversariando. Vai ser um ano de soluções, abertura de caminhos, novas conquistas e para quem deseja comprar a casa própria ou um bem material, vocês vão receber uma chave de ouro aí trazida numa bandeja de prata pelos anjos para que vocês sejam felizes. Olha que ano bom! Que ano lindo! De ganhar dinheiro, ano de criar soluções e de trazer para perto de você as oportunidades boas que a vida vai dar para cada um. Ai, vou contar para a minha irmã, ela não está assistindo hoje, infelizmente, então está viajando, mas vou contar que a carta dela foi a melhor possível. Carta da semana, gente, aquela pergunta que você mandou aqui para o nosso e-mail, não deu tempo de fazer nenhum atendimento hoje, infelizmente, mas faça essa mesma pergunta, canalize toda essa energia para este momento que ela vai responder a sua pergunta com toda certeza. Sim! Ah, que delícia! Eu dei um suspiro porque para mim foi muito boa essa carta. Nossa! Foi esse ramalhete maravilhoso. O ramalhete no tarô cigano diz sim aos nossos desejos, sim positivo no sentido de que as coisas virão para nos trazer felicidade. O que você perguntou, o que você deseja, o que você quer alcançar, o que você está esperando de bom, vai acontecer sim. Oba! E a carta do ramalhete diz também dos presentes, daquilo que a gente recebe, não só de outras pessoas, mas principalmente no plano espiritual, como bênçãos e milagres na nossa vida. Períodos ruins vão embora quando essa carta surge e vem um período de renovação, de alegria, de festa e de celebração. Delícia! Delícia, né? Nossa, a carta é maravilhosa! Amei também! Gente, a semana começou iluminada, ensolarada, quente e com ótimas notícias, então acho que está tudo completo. Bom, eu pelo menos fiquei feliz, vou embora até tranquilo. Eu também, amei. Querido, obrigada. Vou deixar aqui para vocês o telefone e o contato de André Mantovani, 3663 1775 ao telefone, 3663 1775. Tem o site também, andremantovani.com.br. O Mantovani você escreve com dois N's e no final. Adorei! Eu quero convidar todo mundo, porque dia 23 de novembro tem o curso de Tarot Cigano, é o último curso do ano. Então quem quiser aprender a ver o futuro como a gente olha aqui, é só ligar lá e fazer a inscrição ou entrar no site. Ah, bom, semana que vem a gente promete tentar fazer os rituais um pouco mais rápido para fazer os atendimentos, né? Tá ótimo. Que a gente está devendo. Aliás, vocês sabem que a semana que vem a gente vai trazer os amuletos, né? Ah, que legal. O amuleto para cada signo. Talismã, aliás. Talismãs. Talismã para trazer boa sorte. Que bom. Maravilha, querido. Beijo, ótima semana, tá? Para hoje também, até segunda que vem. Até segunda. Uma semana linda e iluminada para você e para todos, né, gente?